Música 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 Zubio Higgins, Luiz Otávio Música 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 A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. Estou focando aqui, viu? Estou focando. Estou focando aqui. 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 Mestre poço! Mestre o filho contra oles! Pai da sua mãe! Mestre o filho contra o homenagem! Pai da sua mãe! Pai da sua mãe! Pai da sua mãe! Pai da sua mãe! O que é isso? Bora! Valeu, caramba! Boa, boa! Boa, Ed! Eu sou o melhor! Decisão dividida, é do pane vermelho! Boa, boa, cara! Não desculpe essa força! Boa, Ed! Boa, Ed! Boa, Ed! Boa, Ed! Boa! 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 Boa!